Oi gente, eu estou hoje aqui para um curso básico de inglês garantido por Cristina Draco. Se você pretende ir esses dias para a Europa, para assistir o show de Edmota, comprou passagem para a Europa, comprou ticket para o show de Edmota, e hoje teve essa decepção, não entra no show de Edmota se não souber o básico do inglês, eu estou hoje com um curso de inglês muito rápido para aprender a falar com Edmota em inglês no show da Europa. Não vale só comprar passagem para a Europa, não vale comprar ticket para o show, tem que falar o inglês, certo? Estou aqui com a letra de uma música de Edmota que ele canta inglês no show, e corta aí Bruno, 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 pode pôr aí na tela para melhorar a visão das pessoas, já colocou aí Bruno? Então, começa a letra Edmota. Não esquece, em inglês é como se você tivesse nascido no interior da Minas Gerais, você enrola a língua, entendeu? É mineiro sem Y, mineiro sem sol. Pensa que nasceu lá no interior da Minas, enrola bastante a língua, e vamos para a segunda parte. Deu birap, du, du, birou, oh. Não esquece de enrolar a língua, certo? Repeat, repeat, 10 vezes por dia até o show de Edmota, certo? No final vou deixar, Bruno, deixa a legenda aqui, ó, com frase para aprender até o show. Ed, please, sing Manuel, ok? Bye, bye. Tchau, 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 tchau.